Você venceu, passe a manhã e pegue que é ser A maquiagem vai deslanchar, para o seu medo aparecer Rebel, rebel, olha o olho Você deu um olho, não marca o gol Rebel, rebel, você venceu Passe a manhã e pegue que é ser A maquiagem vai deslanchar, para o seu medo A maquiagem vai deslanchar, para o seu medo O Espírito do Pelo Agora diz que está no ponto a dizer De ninguém que você penseu Passar banho até que eu sou eu A maquiagem vai deslanchar Para o seu medo aparecer Rabo, rabo, agora eu vou Você deu amor então, ah, eu vou Rabo, rabo, você perceu Passe amanhã em Requieser Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Você não sabe se vai ouvir Posso. Posso. Sim. Sim. Tudo bom. Não importa! Sim. 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 Feel it It's a wick It's a wick Obrigado! Maravilha! Maravilha! Thank you! Maravilha! Thank you! It's beautiful. Yes, sir. I love you. I think I love you. I love you. Frankenstein. Here. Nice. Yeah. I love you. I love you. It's true. Agora o nome só dos dois E todo o resto E proclare a Deus Enquanto eu estiver aqui O nosso amor vai ser forte